E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo? Ó, o Jumbim tá aqui, hoje vai ter uma nova atualizaçãozinha de leve Comprei um zambarizinho pra tá colocando ali, e comprei esse daqui também, ó Vou colocar um peixe de meia água aí, mais ou menos meia água, o geofagos brasileenses Vou tá colocando aqui, porque aqui, ó Tem bastante peixe de fundo, ó Tem mais peixe de fundo aqui do que peixe de meia água e superfície Então eu vou começar a tá dando uma alteraçãozinha aqui no layout do aquário Tá mudando um pouco essa fauna aqui, colocando mais uns dois peixes aí Que não fica muito parado, pra tá dando uma vida a mais no aquário aqui, beleza? Além desse geofagos aqui, ó Comprei esses lambari Comprei 200 lambarizinhos Vou tá pegando... Vou tirar essa traíra daqui Colocar ela lá pra cima E tá deixando os lambarizinhos aqui Mais pra frente eu quero deixar os lambari aqui, ó Só aqui Mas antes eu preciso fazer uma moldura E tá tampando pros lambari não pular Então eu vou... Começar a aclimatar o geofagos Aclimatar ele, deixar ele aclimatadinho Tá colocando no aquário, ó Vocês veem, galera, ó Aqui, ó Uma pirarara Tem um tambaqui ali, mas não dá pra ver direito Aí aqui Outra pirarara Duas cachapiras Um pintado Ali já tem... Aqui tem quatro Mais um aqui, cinco Douradinho E outro tambaqui ali, ó Aquele tambaqui ali tá bonitão Aí eu vou tá colocando uns peixinhos um pouquinho maior Pra dar uma... Uma vida a mais aqui nesse aquário Beleza, galera? Vou tentar desdar o nó aqui, ó Pra tá soltando ele Aí, galera Tá escuro, ó Não vai dar dano pra ver ele Mas ele tá aqui, ó Nesse cantinho aqui Esse lambarizinho tá aí Daqui a pouco eu solto eles Tá deixando ele dar uma aclimatadinha aqui de leve E depois eu volto Beleza? Aí, galera, ó Já tá aclimatado já Passou dez minutos Vou tá tentando pegar ele aqui Pra mim tá colocando ele aqui dentro do aquário Beleza? Aguarda um momento aí Aí, galera, ó Aí, cara bonito Lindo, né? É um tamanho bom Tá colocando ele aqui no aquário agora Olha que bicho top É Já se juntou a turma As cores dele estão top Bastante bonita mesmo Bastante viva as cores dele Gostei demais O novo xodózinho aí do aquário Do jumbinho Deixa ele aparecer aqui, ó Tá mostrando um pouco melhor Olha ele aí Famosos geofagos brasilienses Então, galera Agora é só Daqui a pouco eu fazer a soltura Desses lambaris aqui Vou tá soltando eles primeiro aqui, ó Nesse balde Vendo se não veio alguma surpresa Porque às vezes eles mandam algum peixinho Que não é lambari, né? Aí vocês tem que aproveitar Olha, já vou tá fazendo a soltura deles aqui Beleza? Vou perder muito tempo, não Senão pode acabar prejudicando eles Mais uma vez aqui, ó Olha o geofagos aí Que coisa linda Peixe bem bonito Ele tá interagindo já, ó Espero que dê certo E eu tava Se eu arrumar mais um Vou tá colocando mais um aqui Fazer companhia pra esse aqui Beleza, galera? Então o vídeo de hoje é mais sobre A adicionação desse geofagos aí no aquário Vou tá montando um aquário de dois metros Aí eu vou tá dando uma dividida nesses peixes Pondo metade pra lá Deixando metade aqui Porque senão fica muito peixe de fundo Um aquário só Não é isso que eu quero O vidrinho aqui tem que dar uma limpada Final de semana eu vou tá fazendo isso Beleza, galera? É nóis Fica com Deus Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Curte, compartilha aí Deixa uma sugestão de fauna Pra gente tá colocando aqui no jumbinho Tchau Tchau Tchau